O Mini Preço preparou o Super Saldão de Volta às Aulas para você. Sua lista de material escolar completa e produtos com até 70% de desconto. Cadê a do Universitário Capadura 10 matérias R$ 5,90. Mochila com rodinhas ou mochila juvenil de R$ 59,90 por R$ 19,90. Mini Preço, mania de preço baixo.